Música Lilia, são 3 mil metros agora nesse 17º Cristal Fashion. Olha só, são 3 mil metros de um piso de garagem, que ele é todinho transformado num grande lounge, são 3 passarelas e é onde nós abrigamos para assistir os desfiles uma média de mil lugares para as pessoas assistirem. É primavera, verão, é só indo lá para ver toda a beleza. Música Monívio, queria que você falasse um pouco da casa, o que foi a correria? Hoje foi muita correria, a gente fazendo tudo na última hora, mas o pessoal mais experiente me diz que toda inauguração é assim, né? Então, o In Lounge é um restaurante a princípio, com uma área de lounge lá atrás. Nós servemos comida japonesa e o pessoal vai curtir uma boa música aí, à vontade, sem precisar ficar se apertando. A nossa inauguração é nessa quinta-feira, a partir de sábado vai estar aberto para o público em geral. Nós vamos funcionar o restaurante das 7h às 11h da noite e o nosso lounge, o qual o restaurante também vai atender, vai das 11h até o último cliente. Música Estamos aqui com o Marcos Routin para falar um pouquinho desse 17º Crystal Fashion. Marcos, me fala do crescimento do Crystal Fashion, do primeiro até o 17º, você acompanha toda essa evolução. Patrícia, o 17º Crystal Fashion vem forte para mostrar as tendências de verão de 2008. Marcas nacionais estão conosco nessa edição.